Olá jogador, seja bem-vindo ao canal oficial do Bombapete, o jogo 100% atualizado. Na descrição deste vídeo, você encontra todos os links que você precisa para baixar o jogo. Tem para todos os videogames de celular, Playstation 2, Playstation 3, Playstation 4, Playstation 5, computador, PSP, PS Vita, Xbox 360, Xbox One e Xbox Series. Você recebe na hora por download e também tem a opção de receber o jogo pelos correios. Acesse agora o link da descrição para pegar logo o seu jogo atualizado. Não esquece de seguir a equipe Bombapete nas redes sociais para acompanhar as atualizações. Já chame seus amigos para fazer aquele campeonatinho valendo uma Coca-Cola. E é isso meus amigos, já estou baixando o meu, aproveitando que tem atualização todo dia, agora vou indo nessa jogar o meu Bombapete. Bora rolando, vamos para os primeiros 45 minutos de jogo. Tem espaço para trabalhar. Vai lá, olha. Agora sim, tem que fazer ainda mais essa bola rodar com calma para não ficar errando o passe de bebê. Olha o levantamento. Esse passe, hein? Toque de cabeça, quem é que chega? Sabe muito, né? Sabe muito. Trabalha agora, tenta encontrar o espaço. Maran, parinha de música do Rio de Janeiro, só para entrar no clima do Quincy. É a música do momento, né? Está nas paradas de sucesso, você passa pela orla, todo mundo canta. Na orla do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, é. Vitor Sérgio, seu nariz é um exagero. Onde você vai, seu nariz chega primeiro. Quem vai conhecer, do Corcovado, dá pra ver o Rio de Janeiro. É depois que eu quero ver na TV, e aí vai tirar a prova. Do seu nariz, dá pra ver o mundo inteiro. É a principal música. O Rio de Janeiro é a principal música nas paradas. Está no topo da Billboard. É porque eu homenageei o Corcovado e o nariz do Vitor Sérgio. É arremesso, saiu pela linha lateral. Jogada é boa. Subiu pra cortar a zaga. Vai pedir! Gol! 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 olha lá ó ó buscando empate e o pessoal na caixa d'água você viu que beleza pessoal na famosa laje é bom que dá pra fazer um churrascão bota umas minas assim né só que na hora do jogo não pode ficar lá galera e beleza e aí tem os caralho rapaziada que beleza mas uma galera tá lá tudo tanto é forró né tem forrozinho aquele fogãozinho que o cara tem que conversar colado né já tá logo aquela apertada para já sentir qual é o tamanho do apetite né a gente não é nem então é que pena essa bola não entrou sabe muito né sabe muito e quem sabe não vai ser embora parado para incendiar a partida e aí Então eu vou acelerar com a minha família, com o Playstation 3. E aí vai criar viralidade nessa família. Aí você sai na branca de teu irmão, ele vai vir junto, você vai revirar pra cima dele. E outra vem aquele funeral te visitar no final de semana. Avaro no meu, o senhor é o meu Playstation 1. Ah não, vai também. Aqui na segunda, vai! Aí começou pra finalizar. Você foi um grande zagueiro na Barra? Você já deu muito monte, né, Lucas? Eu que fui um grande zagueiro na Barra, já sei porque... Baita jogador. E a falta tá marcada. Cartão amarelo. É, tamo vendo, a gente viu a imagem ali e agora tamo vendo o replay. A gente ficou no chão, pediu uma falta, o árbitro vai marcar? Não, não vai marcar. Não deu nada. Não deu nada? Eu achei falta. Aí o cruzamento não foi tão eficiente. Corinthians. Despacha, atira o perigo. Que grande lance! É, teve um amigo meu que me mandou uma mensagem agora. Porque ele falou, pô, eu quero ver o jogo do Bahia. Que nem vai aparecer com um pouco no restaurante. Ele falou, cara, entra aí, vai aí, cruz. Mas não deu 40 segundos. Ele já deu uma foto com o WhatsApp. Só que eu faço o WhatsApp. Eu vou ver o que eu tenho. Colasso! 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 Fecha de novo! É a típica bola. Corinthians. Olha lá, olha. Olha lá. Protege bem na bola. Bota a bola na frente. Daqui a pouco tem a participação dos nossos comentaristas e interativos. Ele estava dois passinhos adiantados. Se ele está no local certo ali, um pouquinho atrás, dava para ele chegar. Como ele estava adiantado, ele caiu, não chegou. Lançamento na frente. Vai jogar palma lá dentro. Vem embora para o tumulto. Vamos ver se o Lápido pegou o escanteio ou não. Pegou. Cadê a bola, hein? O Vitação, Rodrigo? Cadê a bola, Vitação? Cadê a bola, querido? Vamos. Lança dificílima. Acho que o tronco estava um pouquinho na frente. É, eu achei o lance muito difícil. Estava impedido? Ou saiu? Pedido, provavelmente. E você pode apimentar também a sua vida em família aí com o Playstation 3. Porque aí vai criar rivalidade na sua família. Aí você sai na frente do teu irmão, aí ele vai vir o João, você vai e revira para cima dele. E na outra vem aquele cunhado te visitar no final de semana. Meu cunhado meu não joga o meu Playstation, não. Ah, não joga? Nem por um problema. Aqui não, cidadão. Aqui não. Agora vamos matar aqui. Bilhão, tá? E aí ele bota aqui com uma A Vida do Coração, como diz o Jalaldino. Por que demora tanto? Tem que apanhar de cinta! A estratégia da Vida é tirar o pé do resultado do jogo. É tentar misturar, tentar tirar um pouco desse ímpano. E faz o correto. Toca de cabeça, quem é que chega? Olha lá, olha. Grande passe. Que grande jogo, hein? Que grande jogo. Olha aqui, olha. Os torcedores do Flamengo aqui não se mudam. A clota do Brasil e a vaga na decisão da sua americana estão longe de estar em perigo. É claro que o empate com Deus da Flamengo tem. Colocou o Flamengo mais perto da praça. É óbvio também que a Taúl. Mas os dois confrontos estão... E você pode ter uma caminhada por sua vida... Aí você sai na frente do teu irmão, aí ele vai vir o jogo, você vai revirra pra cima dele. E o outro vem aquele cunhado te visitar no final de semana. Meu cunhado meu não joga o meu Playstation não. Ah, não joga? Não, nem por um caramba. Aqui não, cidadão. Aqui não. Sabe muito, né? Sabe muito. O time não pode entrar na pilha da torcida. A torcida tem que tá fazendo seu papel, mas não tem que continuar tocando com paciência e com o gol, sabe? Vamos, 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 vamos. A liberta de volta, vamos, 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 vamos. O cara vai fazer um negócio, hein, Victor Céreo? Com esse calor, ele joga de cara que você cumprida, hein, Victor Céreo Rodrigues? É, porque tem goleiro que já pensa, tem esse costume, né? O que você cumpriu que começou com esse aqui, o que você cumpriu que começou com esse no futebol brasileiro? O Zec, o Zec, o Zec, foi o Zec. Lá no final da década de 80, começo dos anos 90, o primeiro no Palmeiras e depois no São Paulo. É equilibrado o jogo, tudo simples, difícil. E vem bola pra área, vem bola alçada. É arremesso, saiu pela linha lateral. Vai jogar bola lá dentro, vem bola pro todo mundo. Sobeu pra cortar a zaga. Sobeu pra cortar a zaga. Olha lá, ó. Ó. Tem espaço pra trabalhar. É, 30 minutos, agora o jogo é um jogo de muito equilíbrio. Depende dessa bola chegando daqui. É um camisa 10 clássico e, e às vezes, some um pouco do jogo. Olha aqui, ó. Os jogadores do Flamengo não se mudam. A Copa do Brasil e a Bahia, se eu não me engano, estão longe de estarem feitos. É claro que o empate do Flamengo, o Flamengo, colocou o Flamengo mais perguntado. É óbvio também que é alto, mas os dois campos estão, no meu vero, na derra. O torcedor do Flamengo sabe, mas o Flamengo é decente, até o monte. O Flamengo, o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo. O Flamengo, a Bahia, o Flamengo. A Bahia, o Flamengo, o Flamengo. Olha aqui, olha lá. Eu que fui um grande zagueiro na bala Você já deu muito monte, não é? Eu que fui um grande zagueiro na bala Ah, é? Baita jogador Toque de cabeça Lançamento na frente Lançamento na frente Olha lá, olha Olha Sabe muito, não é? Sabe muito Vai lá, olha Olha Vai lá, olha Olha Vai lá, olha Olha Tome minha velocidade Vai lá, olha Vai jogar bola lá dentro Vem bola pro outro mundo Esse canto aí, hein Sempre na bola para lá na expectativa de gol Sou fã desse jogador Sou fã desse jogador Vem fã de hoje É um jogador excelente Marca muito bem Sai pro jogo como ninguém Como poucos no futebol mundial Vai lá, olha lá Vem fã da gente Vem fã do outro mundo Olha Vem fã da roda Vem fã da roda Vem fã da roda Vem fã da roda Não pode, não pode! GOOOOOOOL!!! Que raça, que vontade, sem desistir do lance, hein? Vitor Sérgio! Assim, não estava funcionando nada, jogada trabalhada nenhuma, não estava funcionando, mas o time está brigando, o time está no embalo da sua torcida. Olha o barulho, olha o barulho da torcida, olha a força! E o time foi assim! Buscando um empate! E sábado tem um boxe internacional na antena do Esporte Interativo. Vitor Sérgio, são cinco disputas de cinturão num só evento! E vai ser lá onde você conhece também, onde você tem a sua casa para poder receber o seu salário sem pagar imposto. Vai ser lá em Mônaco, Vitor Sérgio! Cinco disputas de cinturão! Eu e o Balbão! Isso! Partindo às três horas da tarde, os lutadores vão entrar no rumo para mais um grande evento no Esporte Interativo. A boxe! GOOOOOOOL!!! A estratégia que sabe o que é? É tirar um pouco da velocidade do jogo. É tentar administrar, tentar tirar um pouco desse, que é um pouco do que ele pode correr. GOOOOOOOL!!! A atração. Al runa naal! Fecha de novo! retou? E eu ia dar um! Está vencendo o jogo Pediu, recebeu Olha lá, olha Olha lá, olha Olha, Corinthians Arrepia, tira o perigo de lá Olha o levantamento Sabe muito, né? Sabe muito Já levantou a bandeira E agora está me vendo o replay Toca de cabeça, quem é que chega? Não vai se pensando bem? Esse nome já está registrado não? Acho que não Quem estiver com a gente nos Botec pode mandar mensagem Procura alguém desmarcado Alguém livre Subiu para cortar Olha lá, olha Olha Toca de cabeça, quem é que chega? Olha lá, olha Protege bem a bola Vem no desarme lá atrás E vem bola para a área Vem bola alçada Que grande lance É arremesso Saiu pela linha lateral Joga a bola lá dentro Gol, aço Gol, aço Gol, aço Gol, aço Gol, aço E aí O que é isso? 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 É equilibrado jogo. Digo simples, difícil. Passamos de 15 minutos na segunda etapa. O próximo domingo, o Esporte Interativo passa dois grandes jogos da quinta rodada. 4 da tarde tem Santa Cruz e Bahia. Brica direta por uma vaga e às 7 da noite tem Ceará e 13. Vamos mostrar essa rodada dupla na tela do Esporte Interativo. Dois grandes jogos No próximo domingo Fez bem o corte Sabe muito né Sabe muito Olha lá Olha Corinthians E a galera começa a ouvir o jogo do Nordeste O Luiz Felipe pergunta pra você Pra não concorrar quem é o melhor CR7 do Nordeste ou de Madrid É óbvio o jogo do Nordeste Tá mais certo Dois grandes jogos Organiza o campo defensivo aqui E a falta tá marcada Já tem jogador ali no meio sentindo Vai lá ó Ó Toca de cabeça Quem é que chega Vai lá ó Ó O time não pode entrar na pilha da torcida A torcida Tem que tá fazendo seu papel Mas tem que continuar tocando com paciência Que o Luiz sai Tenta se livrar do marcador Despaixa atiro perigo Tome de velocidade Você acompanha só aqui no Esporte Interativo Mérola Prismamenta do La麗 É uma hora Ó É uma hora Tuva Tá Tuva 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 Toca de cabeça E você pode apimentar também a sua vida em família com o Playstation 3 Porque aí vai criar rivalidade na sua família Aí você sai na frente do teu irmão, ele vai vir o jogo, você vai e revira pra cima dele E outra, vem aquele cunhado te visitar no final de semana Ah, mas meu cunhado meu não joga o meu Playstation não Ah, não joga? Não, nem por um caramba Aqui não, cidadão, aqui não Olha lá, olha Agora tem uma timba O país é a defesa A estratégia do que você sabe o que é? É tirar um pouco da velocidade do jogo É tentar administrar, tentar tirar um pouco desse ímpeto, do país o correto E a galera começa a ver o jogo também no Playstation 3 Esse livro pergunta pra você, vamos focar, quem é melhor, ser o R7 do Nordeste ou do Nordeste? É homem, cara, o Nordeste Tá mais defesa Mas repia, tira o perigo de lá Vai lá, ó Ó Vai lá, ó Ó Segura o goleiro Que grande lance Trabalha a bola Trabalha a bola aqui pro setor defensivo A chance agora Começa tudo aqui atrás de novo Corinthians Trabalha a bola aqui no meio Sempre na bola parada A expectativa de gol E você pode apimentar também a sua vida em família aí com o Playstation 3 Porque aí vai criar rivalidade na sua família Aí você sai na frente do teu irmão Ele vai vir o jogo Você vai e revira pra cima dele E o outro vem aquele cunhado te visitar no final de semana Ah, mas meu cunhado meu não joga o meu Playstation não Ah, não joga? Não, nem por um caramba Aqui não, cidadão Aqui não Por que demorou tanto? Por que demorou tanto? Tem que apanhar de cinta O time não tem essa de que tá jogando fora de casa Tem que tá retraído não Vai pra cima Vai lá, ó Ó Protegido na bola Vem cruzamento Não toque nem cabeça Toca de passe Tem muita velocidade aí Não, não, ó Ó Mandou pra fora Sinta ele Sinta ele Não, não, mano Ele fez tudo certo Ele durou saindo bem o queixando o irmão Deixa eu ver Que grande lance Ó Ó E você vai experimentar também a sua vida e a família ir pra um Playstation 3 Caim vai criar a maioridade na sua família Aí você sai da frente pro teu irmão Ele vai ver o jogo Você vai revirar pra cima dele E outra Vem aquele cunhado te visitar no final de semana Você adora também Ah, mas meu cunhado meu não joga o meu Playstation não Ah, não joga? Não, nem por um caramba Aqui não, cidadão Aqui não Aqui não Aqui não, cidadão Aqui não, cidadão A gente falando assim, ó Tá passando Grêmio e alguém aqui Grêmio, eu ouvi essa mensagem Você viu, né? Eu falei na transição que eu estava fazendo da América contra o Sergipe Foi uma menina que estava vendo Grêmio e Lagerdense E parou de ver Grêmio e Lagerdense pra ver o jogo da Copa do Norte Aí ele fala assim, pô, tá com um jogo nem que é crente do Bota do Norte Não sei quem, né? É esse o maior médio de público do Brasil, né? Médio de público E naquela ocasião, na quinta-feira, já era o maior público de futebol brasileiro na temporada No Sporting Autic, enfim Essa competição É o maior principal É o maior principal do futebol brasileiro no primeiro semestre Toca a bola, tranquilo Os jogadores bem distribuídos no campo Não se apressa na hora de fazer o passo. Ah, não, ó. Ó. Gente, você já foi para trocação? Não. Não, 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 não. Você é de paz, né, Vipo? Paz. Uma palavra. Você tem uma bola, uma bola, uma bola. Faz um desprezo. Tenta sempre... Você não corre. Tenta sempre evitar o... Joga a bola para a linha do fim, dá escanteio. Cadê a bola, hein, ô? Cadê a bola, né, você? Cadê a bola, querido? São um desprezo de novo, são um desprezo de novo, agora se luta. Aqui o desprezo de novo, tem espaço para trabalhar. O jogo estava muito bem, estava em cima do máximo. Tanto que não teve nem reclamação por parte dos jogadores. Ninguém fez aquela carga no ar. É, teve a... E tem uma imagem agora da torcida. Olha, olha, olha. O talento jogador, jogador cai no pé dele pra sair pro jogo, ele sabe o que fazer, tem um talento incrível. No campo do Vitor Sérgio Rodrigues e Maceió, ataca o Laruba duas vezes, 30 minutos. Isso é o seguinte, é duas horas e 30 minutos e muita emoção. Com o Vitor Sérgio no bolete, é perigo e constante. Trabalha a bola, tem que colocar o espaço. Somos de 40 minutos. Tá querendo pegar. Tá querendo pegar. Oitão já pegou, né? Já pegou. Ou é? Enfim, não vou falar. Não vou falar que esse mundo tá muito moderno, né? Tem amizade agora que é só pra... Vai jogar a bola lá dentro. Vem bola pro tumulto. E você pode apimentar também a sua vida em família aí com o Playstation 3. Porque aí vai criar rivalidade na sua família. Aí você sai na frente do teu irmão, ele vai vir o jogo, você vai revirar pra cima dele. E outra, vem aquele cunhado te visitar no final de semana. Ah, mas meu cunhado meu não joga o meu Playstation, não. Ah, não joga? Não, nem por um caramba. Aqui não, cidadão. Aqui não. Corinthians. Trabalha a bola. Trabalha a bola. Sai jogando. Vai lá, ó. Ó. E o corte da zaga vai começar tudo. Aqui atrás. Buscando o empate. Não para, não para, não para, não para. Protege bem a bola. Não para, não para, não para. Não para, não para. Levanta os braços do árbitro. Fim de papapu. E o atrovibra. O atrovibra também com o fim do jogo. E aí, e aí, e aí chamaram ele de fruta lá, né? E aí, e aí, e aí, e aí? E aí, e aí, e aí, e aí, e aí? E aí, e aí, e aí? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto